Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Vamos lá, Davi! Bicho, eu só queria, sabe uma coisa? Era aumentar o limite do meu cartão, véi. Do Nubas. Acabei de fazer isso, Vitor. E ele não quer aumentar, véi. Se eles deixaram, eu tomei pra 300 mil. É só deixar. O foda é que eu fico que nem um filho da puta. Eu vou comprando a Dinado Limita História. Eu falei, aí é foda. Eu deixei o meu, tá bom. O meu tá sim. Eu deixei seis contos, tá bom. Limite. Pode passar disso. Pujo, algum problema é quando você coloca um bocado de coisa, pô. Você fala, ah, véi. Vou deixar o pique aí. É, caso pra alguma coisa que precise. É. Já peguei, né? Já peguei limite. Já pra cobrar passagem pra Cancun. É daqui pra Cancun. Tu vai, né? Tu vai. Não vou. O ano que vem, Barba. Já se prepara aí também, viu? Oxi. Quando? Oxi. Não, quando... Não data específica, mas... Ih, aí. Cara, ali pra... É sério que ele pula a grada? Então tem alguma coisa aqui. Entre abril e agosto? Não. Nesses meses aí. O espaço ali tá... Quase que ele me levou embora. Não, vamos. Vamos, se foda. É, caralho. Dez vezes ali, 400 conto por mês. Tranquilo. Eu chego na melhor fase, tá? Ah, eu falo que você vê a segurança lá. Tranquilo. Comecei uma preparação essa semana. Preparação pra chegar em janeiro. Tem que campeonato. Power League? Não. Ah. Não vou subir em campeonato, mas a preparação vai ser como se fosse. Dá quantos quilos já? É 125. Caralho. Eu cheguei entre 135 com uns 3% de BF, mano. O que significa BF? Só pra saber. Battlefield. Gordura corporal. Caralho. Battlefield, 1977. Belly Fitness. 3% de gordura. Uns 3? 3 a 4. Não, 3 você morre, caralho. Tá louco? Não morre. Morre não, Rabo. Tem gente... 3%? Tem gente que tem 90 e tá vivo. Mas se você tentar manter a vida toda 3%, você morre. Mas pra chegar nos 3% ali e mostrar, mano, eu consigo e depois manter ali uns 6%, tá bom. Mano, eu sou mais... Eu gosto de uma cerveja e um churrasco, velho. Tá bom. É, então. Daí... Quando a gente se vê, a gente... Pode deixar nos 30% ali, por cento, tá bom? Tá? Tá tranquilo. Eu queria saber porque esse filha da puta não desvia. Obrigado, tá? Não desvia, né? Eu sou aquele cara lá... Na lateral, lá. Ei, Barbo. Por quê? Eu vou estar lá na lateral livre. Tranquilo. Junto. 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 Que sobrar, tô lá, viu? Você é meu amigo, velho. Jabu, lá em Cancún não tem muita mulher casada, não. Não, Jabu... Pode ser que não caia o seu repertório. Ah, mas cai. Mulher não gosta disso, não, Jabu. Mulher não gosta disso, não. De homem bombado, não, pô. Ainda bem que não gosta, não gosta. Virou pra tudo, velho. Pior que não gosta mesmo, mano. Quem gosta de... Cara, assim, é... Ou o cara que treina e acha da hora, ou o viado, pô. Isso é verdade. Mas tem moleque que tem o tesão, mas no geral, assim, nem toda tem esse tesão todo. É. A grande maioria não. Geralmente é mina que treina pra caralho também, tá ligado? Deixa os macacos aqui pra vocês, tá? É daí do meio de academia, assim. Mulher, entre aspas, normal, né? Brigando aí. Eu acho que eu morri com os pra caralho agora, velho. Nossa, olha aí. Meu Deus. Ele vai cair, quase caiu. Eu deixei meus amigos ali. Eu tô atrasado? Meu irmão. Ele tá brigando ali com o Hashirama ali, tá não? É, é. Hashirama. Véi de saia. Tô brigando com todo mundo, Jabu. Deus e o mundo. Dois caras só. Esse cara aí, ele vem correndo, dá uma bica, velho. É humilhante a chute dele. Pô, ele dá uma pancada no calcanhar do cara, pô. Filha da puta, velho. Olha lá. Já tancou uma fechada no peito. Ele faz a malícia, pô. Esse bicho é malicioso, velho. Ele tira o apoio do cara, pô. Ele tira a base do cara. Olha o cara... Ele vai só no contra-pé, só no contra-pé, ele. Porta-cana tá achando que eu sou um otário, velho. Eu tô lhe conhecido de longe, fila da puta. Tá ali ele, apoiado na ferramenta de trabalho. Acho que eu vou logo com incenso. Tu é doido e vou brincar, é? Você liberou, Jabu? O cara que se cegou e tirou os ouvintes pra poder parar de ouvir os cânticos do ambiente. Sim, sim, sim. Achei de fuder, velho. O cara se sentiu tão... Tão... Precisa fazer... Ele tem missão. Tem missão. Ele se sentiu tão triste. Precisa fazer, né, Jabu? Quase que caiu na dica, né? Quase que caiu. Mas é boi secreto? É boi secreto. Não, na verdade não é boi secreto, não. A quest é secreta, né? A quest é secreto. Ele falou que tem quatro generais. Possivelmente, acho que aqueles caras que eu matei, devem ser alguma coisa relacionada a esses generais aí. Quatro capitães, né? Capitães. Isso. Então... Cara, se fuderam. Pô, esse é o Fimose? É o Fimose? É o Fimose. É o Fimose. É o Fimose. Cade. Como libera aquela skill do lado da invocação? Ah, do... Do... Do funcionário? Será? Não sei. Deve ser do funcionário. É que a invocação é de baixo, né? É fácil... Aí do lado tem o quê? Isso. Se for da direita... É matando um bicho e absorvendo uma dele. Como é que pega esse bicho aqui, velho? O personagem... É matando um bicho aí. O primeiro jogo que você mata no mapa 1 lá o cachorro com os pau de fogo já é É... Tá no mapa 1 lá. Você tem que achar ele e gr... E matar ele. Peraí, esse... Essa animação dele abrir baú é igualzinho o Kratos, velho. Igualzinho. Vai tomar no cu, mano. Ele pega ainda, olha o Witch e foi no mesmo lugar do Ghost. Mas todo jogo é apertar o botão o... 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 O Parapavento? O Parapavento é apertar o botão, pô. Eu não passo live por isso, não. É que eu trabalho, né? E... Eu tô fazendo o quê, Jaboguinho? E... Eu me sinto até deslocado conversando com você. Fazer que nem o amigo meu falou aí. Olha, esse cara aí é o pior. Esse cara é o pior, não. Esse cara é o pior. Pode ser mandado embora, sabe o que quer. Faz o que quer. Ele pode ser mandado embora, pô. É só ele matar alguém lá dentro. Tá, só isso. Mas aí... Basta. Vai cagar até na mesa lá que não pode ser mandado embora. Eu mando ele descansar. Descansar, velho. Você tá muito estressado hoje. É, o pessoal manda descansar, velho. Vai ser pirado na terça. Só vim na outra semana lá. Tira aqueles seus três meios de colga. Três meios remunerados, né, velho? Isso aqui é o fome. Capitão da vó sábia. O vó rinclex. Me lembra pra caralho. O vó rinclex. O vó rinclex. O vó rinclex. Ele não pausa não, né. Pausa não. Pausa não. Ele só machuca. Pausa. Pausa não. Ah não. A skill não. Ele tá falando da skill de pausa. É, tô falando de pausar o jogo. Ele tá sem sua skill, agora eu quero ver. de volta que ele resolve esse tipo de excrução. Ele ficou vermelho, hein. Achou um desculpado, ó. Achou, né. Ufff. Quero ver. Não sei. Capetão da voz sábia Opa, que mil de dano ali? Ah, não, aí Que crito, então, hein? Pasou É a buzina paralisadora do Chapolin Isso aí é Você lembra disso? Porra, é pra caralho, velho Aí o cara aí fala que não Que não era o tempo dele que ele amou Isso é um dos, Jago Beleza Se foder, velho Pior que Tem alguns elixir pra poder pegar o segundo desemprego Tem uns três lá Que filho da puta Ah, meu amigo Dentro da legalidade, velho Tudo na legalidade Que filho da puta Não é foda, velho É, filho de contador é isso aí Vai, não tô na foda, velho Não acontece que eu era muito mais fã do Chapolin Que eu acho, velho Porra, que foda Eu acho que ele era pra caralho, velho Pra caralho Chapolin é muito bom, mano Nossa, eu vou pelar o de medo É da história muito foda, velho Quem nunca pôr Quem nunca pôr com medo daquela porra Seis mil, digamos Caralho, eu acho que tá forte Mas o que eu mais gostava era o Pirata lá Uma negra Uma negra Os caras brigavam no barzinho Meu boneco, ele no lado teve um infarto Tava bem, depois morreu Ele assaltando o banco lá Foi engraçado O que me dava medo, mano Que eu não gostava de assistir o episódio Era dos gnominhos, velho Que ficavam aparecendo pela casa, velho Gnomo? Lembra que... Do episódio de Chapolin Que ficava aparecendo tipo uns fantochezinhos Atrás do sofá E dentro do vaso Porra Esse eu me pelava de medo Você lembra de uma parada que passava na... Fox Kids Goosebumps Lembro, uxi Lembro demais Caralho, Fox Kids É velho Caralho Fox Kids Aí é foda E aí a gente fala da idade, né? Não, eu lembrei É que eu vi na internet É, mano Isso é tudo, né? Depois Creo que eu estou potrzebando Alcântessa E aí Er, eu me venho Esistas O que? Tô os traumatizados no move Tudo que ele faz dói né? Machuca né? Inclusive isso ai que é novo pra mim Eu tive que dar uma pelada que eu tive que usar tudo pra acabar Eu usei mais Eu acho que o Edivaldo tá querendo chegar também pra ajudar Edivaldo mandou até um Zap Ele chegou e falou meu patrão Tem que botar alguma coisa aqui Você nunca mais me chamou pra fazer um serviço Me diga ai o que é que tem na sua casa pra gente trabalhar Pô velho foda que eu vi a face do Nil O Nil Demon mesmo né? Você assistiu a série Luxury de Reis? O cara assistiu uns 3 episódios eu acho Eu vi que vai fazer a segunda temporada Eu não fui muito pra frente dela não Eu assisti o primeiro episódio quando lançou Eu vi os cara tudo lutando com É bem feita pra caralho mas assim não Prendeu tanto não O que é Barba? 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 Mas tá saindo um por semana ou saiu um por dia direto? Vai começar a sair... Essa semana lá Acho que vai sair um por dia Um terminado Investimento do caralho Pra fazer a série meu Jabba Porra! É por isso que os valores da Twitch deram uma caída Eu tenho uma caída Uma caída 11 12 15 16 16 Que mata mesmo 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 Vai tomar no rabo A luta é massa Mas esse detalhe da câmera Que arromba o negócio Bagunça demais Você não enxerga direito O bicho levanta Daí o bicho chega perto de você A câmera fica meio que mirada pra cima Você não consegue ver seu boné Você vê o cu do bicho Pois é Isso é um angústia Não, 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 não. Não... Ele virta com a ser muito ruim, não? Vamos lá. 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 Vai tomar no cu, doido. Vai tomar no cu, de novo essa porra. Vai se foder. Eu ainda botei para paralisar o pegador. Mas tem uns ataques que ele não paralisa. Vai tomar no cu, de novo essa porra. Vai tomar no cu, de novo essa porra. Vai tomar no cu, de novo essa porra. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, de novo essa porra. 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 Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não, é porque eu perdi o time, velho. Entendeu mal amém? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Bairro da peça. Viu... Caralho diabo! Pegou de maluco assim. Porque tem que pegar né? Porque naori não era para pegar não. Então, nesse caso, nesse mapa, são quatro caras, velho, pra matar quatro bichos desses aí, quatro capitães Que é os capitão do cara lá, que ele não conseguiu reviver Olha só como é o processo na história Aí, ó, aí, ó Quem foi que falou que esse vizinho não prestou atenção e não veio, né? Não perdeu o tempo 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 O Mivaldo quer trabalhar Não perdeu nada Tô batendo Pra se foder, meu irmão Você ligou aí? Da câmera que eu falo? É isso, velho É foda, pô, fazer... Sou like com um boss gigantesco, velho Mas foi uma luta boa Tá bom Tomou do caralho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sério Isso aí faz tempo, velho Deixa eu dar uma saída O problema era você, velho Acho que sou eu Eu que tô atrapalhando a sua vida, não Eu vi agora no final Que o Edvaldo tava batendo Tava nem vendo Ele tava no ponto cego das câmeras Tava nem vendo Mas trabalhou É isso que importa É isso que importa, né Dá muito Falando só Um Um Deixa eu voltar lá Será que ele tem algum diálogo novo Quando eu matei o capitão? Vai Você pode falar que eu não sei Que eu não sei mesmo E aí, Spoolett, tudo bem, viado? Como é que cê tá? Tem jogado o que aí de bom, véi? Vai ter dotinha nos amigos, véi? Tem... Tem que ter se não tiver... Rapaz, o mei metro, ontem foi o dia, véi. Inclusive foi chegando indo embora. Sempre tem, né, Felipe? Conta em todo lugar. Ih, meu amigo, pode ter certeza. Fique despreocupado. Isso não levou os demais, né? Eu posso ir aqui falar com o meu amigo ou o Zé Porcão? Pokémon TCG só, véi? Não consegui... Nunca consegui curtir Pokémon, véi. Depois de pivete, foi... Não descia nem fudendo, véi. Peraí. Gostei bastante. Mas TCG eu joguei pouco naquele... Que é tipo um Magic Arena só que deu Pokémon TCG, sabe? Aham. Cadê ele? Os voos também. Deixa eu ver que ele não é complicado de upar, véi. No instante o cara... O cara upa, véi. Nossa. Eu prefiro Digimon também. Olha, Vasco. Você... De desenho eu preferia Digimon. Mas Digimon não tem um jogo... É, isso aí... Eu acho que... Eu acho que jogo legal, assim, dessa pegada é Monster Ranger. Tu lembra Monster Ranger? É. Lembro. Pô, era bom pra caralho, véi. Divertido que só a porra se encher aquela merda vai tomando... O Zoiudo, né? O Zoiudo, né? O Zoiudo, exatamente. Monster Ranger... Até tem o jogo lá do... Do Digimon... Word... Sei lá... Um, dois... Assim, eu acho que a galera não botou muito pra frente, não. Você tem que treinar o... Tá ligado que Digimon ele é entupido de direitos autorais, né, véi? Sim. Era da época, sei lá, do... Do E1. Nunca... Nunca ouvi falar desse, não, viu? O... O... O Diogo. Como é que ele é? É RPGzão ou é... Aventurão? Mano, quem como eu joguei era pivete, daí tinha uns bagulho que você tinha que treinar, ele... Mas o meu sempre virava aquele cocôzinho com as duas mãos, eu ficava puto. Pra mim que era complicado no... No começo era vir o Diô, véi. O PS1. Nossa. O Yu-Gi-Oh! Do PS1 era classe. Tomar no cu, véi. Cara, o Pokémon GO... Eu lembro quando... Quando teve aquela febre. Vai lançar o Pokémon GO. O Pokémon GO era 60 mil caras nos lives dos caras que ninguém nunca nem viu, véi. Tu lembra? Forbidden memories. Forbidden memories. Pokémon... Ah, vai lançar os Pokémon GO. Sabe como instalar Pokémon GO no seu computador. Vamos testar o Pokémon GO. Aí ficava. Vai e vem, vai e vem. Pokémon... Véi... Tinha uns malucos que pegavam a viu pra caralho... Nessa hype. E... E do nada os caras sumiram. Eu lembro que tinha um cara que acho que era Mario vai com as outras. Meu irmão era direto, véi. Não, Pokémon GO vai sair oficialmente agora. E era live dos caras com 60 mil pessoas assistindo, véi. Viagem da porra. Depois os caras sumiram, né, véi. Como sempre. Aproveita uma hype e depois morre e é isso aí. Eu mesmo joguei bastante. Minha ex jogava também. A gente ficava andando pra cima e pra baixo na rua igual um maluco. Joguei pouco, véi. Uma vez a gente chegou a pegar o Uber pra ir atrás de Pokémon que falaram que tinham visto perto da prefeitura. É foda, véi. Nunca vai trabalhar, mas quando vai é pra pegar Pokémon. Pior, Vitor. Eu ficava a tarde inteira. Vitor, eu ficava a tarde inteira. Dá tipo, sei lá, uma da tarde até as oito da noite e volta da prefeitura. Tem o lago... Bate o ponto e vai ali andar. Ficava ali, sentadinho na grama, pegando os Pokémon. Bem tranquilo. Mas como eu não pegava as bicicletas da prefeitura e ficava andando em volta. Porra, aí é foda. Cara, é sério, mano? O Mario vai com as outras e virou canado política? Que já vim pra lá. Pelo amor de Deus. É, véi, bicho. Quando o cara vem do mundo de hype, véi, o cara não consegue sustentar não, pô. Ele e muitas outras pessoas entraram como Pokémon Go, pô. E muitas outras pessoas entraram como Pokémon Go, né? Só como... E, bicho, era um negócio muito doido, tipo... Era só o título. Pokémon Go vai lançar hoje. Pokémon Go adiado. É agora, Pokémon Go. Pokémon Go daqui a três horas, meu irmão. E era sessenta mil... Véi, era sessenta mil pessoas em uma live de boa, véi. Você ficava maluco. Falava, meu irmão, como é que os caras tão muito a vir, pô? Foi uma febre mesmo essa porra. Até o Boca fez um teste, véi. Fez uma live, ela botou Pokémon Go, véi. Do nada pegou gente que só a porra ele... Só deletou, falou... Tá doida, véi. Eu mudo que o cara entra e não... Quando vem assim, é... Vem fácil e vai fácil, né, véi. Não constrói o mapa. É. Uma base do viewer, né, véi. É assim, gera... Ele gera a inveja da galera no começo, né? Fala, caralho. O cara começou agora e já tá... Com tanta a vir, mas depois de longo prazo, véi. Não sustenta. Sustenta que no começo não vai ser... Um bagulho que ele vai conseguir segurar por tempo suficiente pra rentabilizar, tá ligado? É, exatamente. E daí depois a hype do jogo passa muito rápido. É a mesma coisa dos caras que vivem dependentes de GTA. Acabou GTA, acabou os caras. Chega no ponto que cansa, tá ligado? Tá maluco. Ué, véi. Agora vem o GTA 6? Aí vai retomar o fogo da paixão. Mas depois vai cansar de novo. Foi tipo o... O RP. Que vira e mexe. Acabava e voltava. Acabava e voltava. O RP já voltou umas quatro vezes que eu já lembro. Tem amigo meu que joga RP até hoje. Faz live até hoje, RP. Pegava duas, três mil pessoas. Hoje em dia pega 300 chorando, tá ligado? Chorando. O Zepin morreu, véi. O único RP que eu assistia era o do Zanfa, véi. Eu gostava do RP do Zanfa. Nunca fui muito fã de... de... de GTRP, mas o do Zanfa achava divertido. É, o cowboy dele lá. O GP do Zanfa era diferente. Ele não fazia RP de webband. É, polícia ladrão. Vai tomar no cu. Exatamente. Pô, tem um negócio que eu não ganho também. Fica vendo webbandido, mano. Os caras... É. Vai tomar no cu. Chato demais, véi. Tu tá em Alphaville, cara. Cê é louco, mano. Tem negócio aí, truta. Tem muita pisou numa favela na vida, porra. Aí te fudei pra lá. Pô, acho que eu achei um bicho ali. Levando a sério pra caralho. A do Zanfa era bom demais, véi. Caipira, na cidade... É só a minha internet que tá meio... Meio sombras que eu tô ouvindo você meio cortado, véi. Só... Tô vendo sua voz de boa. O meu mozo, ele meio que deu uma... Obliada, véi. Meu mozo morreu. Tá lá, ele tá ok. Tô tentando... Tô tentando prejudicar a brisa, véi. Não vou deixar, não. Eu não vou deixar. Esse cara aqui, ele tá dando dano demais. O mozo morreu, por exemplo. Não tô conseguindo ver o mozo, não. Isso. Isso aí eu apanhei, tá vendo? Ele não tem que respeitar. Esse bicho aí eu tive que chamar ajudante. Chamar clone. Ele respeita. Congelar. Que porra de bicho lazarento, véi. Isso aí eu tive que recupar pra caralho. Porra. Que que tem mais, véi? Ele bate vazio, véi. Joguei que é biciante, viu? Warbinha. Qual jogo do jogo? Redlock aqui. Aquele que você não me convidou. Convidei. Só que você barrou e recebeu convite. Eu não tô vendo você não, aqui não, véi. Aqui pra mim tá assim. Todo mundo recebeu, menos você, né? Quem é o que tá errado? Deu alguma coisa do problema de rota, véi. Pô, você até travou. Quer nem fechar essa porra mais, véi. Quem me jogou? Hum... Quando foi que você me chamou, Jogo? Veio pelo telefone, bárbara. Quem é melhor, pô? O mesmo dia com o Glitro. Acho que foi ontem e ontem. Não foi ontem, não é? Não, então não foi você que me chamou, não. Veio pelo telefone, pô. O telefone... Eu creio que tinha... Eu olhei pelo telefone... E não tinha nada. Só que daí tava um sininho verde do lado do meu nick ali. Que porra é essa? É... Ouvite para o playtest. Mas há uma semana que eu recebi então. Não foi você, Jabô. Só foi eu. O que a gente mandou então? Não sei. Convidei o Biluga, você, o Vitor... Como que o meu nick... Como que o meu nick na Twitch? Fala pra mim. Blackbeard. Fala do Blackbeard do velho. E aí, Oxiro? O Oxiro tá de bola, véi, né? Que eu não tô conseguindo ver mais nada aqui. Acho que deu problema na rota, véi. Barba, mas eu convido não por nome. É... Os meus amigos. Qual imbecil eu preciso convidar? Ninguém, ninguém. O Barba achou agora o convite aí. Falei, Jabô. Jabô, você tem que ver que eu tenho um histórico com a Valda, entendeu? Convidou já o Yoshiro aí, meu amigo? O histórico a gente sabe bem. Vá que bom. Convidou o Yoshiro pra família aí. O Jorge tem uma conta minha que é Vakibana, velho. De leve, né, meu brother? Aquele vaguezinho. Meu, aquele tá legal, ó. Tô aqui jogando, Yoshiro. Tirinho, bombas. Bom, eu vou adiantar. Acho que eu vou reiniciar na internet que deu algum problema de rota. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. E eu vou aproveitar. É, vai ter que dar tempo pra cassinagem. E vou dar uma barrigada, que é o tempo, né? É, vai lá. Ixi.